Passos Designer Moleque bravo É o DJ Dudu, tá ligado? Esse é o DJ Dudu O moleque é boladão Vou te dar um palpite Hoje tem parido tique Tá naquele pique A cara do clipe No pique do beat Você se joga pra cima da tropa É disso que tu gosta Pra cima da tropa é disso que tu gosta Tem frente de fuzil e pistola No pique do beat Você se joga pra cima da tropa É disso que tu gosta Tem frente de fuzil e pistola No pique do beat Você se joga pra cima da tropa É disso que tu gosta Tem frente de fuzil e pistola No pique do beat Você se joga No pique do beat Você se joga No pique do beat Você se joga Joga, 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 joga Ó o reverso Vem frente de fuzil e pistola No piquinho do beat Você se joga pra cima da tropa É disso que tu gosta Tá arritmado esse tambor Arritmado esse tambor Ó o reverso Tá arritmado esse tambor Tá arritmado esse tambor Esse tambor Esse tambor Hoje eu vou pro hotel Setouro 70 reais Vou de vizinha, odiz e coentinha Atrás da garupa, tem uma puta lá atrás Hoje eu vou pro hotel Setouro 70 reais Vou de vizinha, odiz e coentinha Atrás da garupa, tem uma puta lá atrás Com a chequinha, molhadinha Ô moleque é por latão Uma e meio, duas horas Elas sobem a rua da mina Já querendo putaria com a tropa do... Tu veio porque quis, ninguém te forçou Tu tá na treta de abate da tropa do robô Tanta tropa do robô Tanta tropa no robô Tanta tropa do robô Oi vai Ela quer se mover com o envolvido, quer se mover com o criminal Ou se ela quer dar pra bandido, quer se mover com os babadão Então pê só tu, pega com tu, sarro no menor que tá de garfo na securidão Sarro no menor, sarro no menor que tá de garfo na securidão Então sarro no menor, sarro no menor que tá de garfo na securidão